Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal, mais um vídeo de comprinhas do mês pra vocês. Gente, como passou rápido, né? Gente, eu achei, não sei vocês, mas eu achei que agosto passou muito rápido, porque eu queria ter me programado pra fazer com 15 dias esse vídeo, pra ele não ficar tão longo, com muita... Não consegui, fui engolida. Passou muito rápido. Dizem que agosto, né, sempre um mês eterno, que demora pra passar. Aqui foi, ó, rapidinho. E setembro vai voar mais ainda, meu Deus do céu. Tô achando ótimo, acho ótimo porque eu quero chegar logo na rua, quero viajar. Tô desesperada pra viajar, meu Deus. Bom, vamos lá. A gente tem o quê? Comprinhas. Vocês sabem que não é bem comprinhas, né? Algumas coisas são comprinhas, vocês gostam de saber, né? Mas eu ganho boa parte da C&A. Renner, comprinha, comprei. Salário eu recebo e Flávia é uma parte que eu recebo dela, né, tipo, pra eu poder divulgar. E outra eu acabo comprando, tá? E tem muito sapato, meu Deus. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito sapatos. Bom, enfim, vamos começar logo. Vamos falar da C&A. C&A, se não me falha a memória, a gente tá sempre, gente, com cupom. Sempre tem cupom de desconto no app, presente no app, mais código de consultora Amanda Moretti. Então, cupom presente no app, tudo maiúsculo, mais o código de consultora Amanda Moretti, pra 12% de desconto. Muitas vezes ele vira 15%, em alguns momentos ele vira 20%. Por isso que tem que me siga lá no Instagram, menina. Me segue lá, a gente já bateu 100k lá. Rumo ao 100 aqui, gente, não vou nem sonhar muito com isso, porque eu acho que crescer no YouTube tá muito difícil. Tá difícil a gente virar os 30. Tem semanas que a gente tá nos 29, alguma coisa. Loucura. Então, nem vou considerar isso, mas lá no Instagram a gente chegou, tá muito legal. TikTok também é bem legal, mas eu posto muita coisa repetida e mais coisas além, lá no TikTok. Mas eu sou mil vezes mais presente no Instagram, então vai lá. Porque também lá no Instagram, sempre que aparece uma novidade, uma promoção, eu tô lá avisando vocês nos stories, tá? É o melhor lugar. Mas sempre que sai vídeo aqui no canal, no dia que sai, saem as mecânicas que estão disponíveis. Então, tem essa no presente do app que tá sempre funcionando, tá? E a gente tá com Minha Prog, cupom Minha Prog, com progressivos de até 20, 25% de desconto. Agora eu vou lá lembrar, mas vou deixar direitinho a mecânica aqui embaixo no box de informação, porque tem faixa de preço. Então, a partir de compras acima de R$3,99, R$4,99, aí vai aumentando o valor do percentual nesse Minha Prog, tá bom? Pra quem vai fazer uma comprona, vale a pena, né? Então, vamos lá. Esse aqui foi comprinha mesmo. Vou mostrar o que eu comprei com os dinheiros, porque já tinha acabado o meu vale que eu recebo deles. Então, a C&A lançou. Eu também tô querendo parar de comprar a camiseta, né? Não sei se vocês sabem, eu tô tentando, mas... O impedimento. Mais 7, sei lá. Como que eu ignoro? Isso aqui me representa muito. A bebida, a nossa bebida aqui em casa é vinho. Eu não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, vocês poderiam estar sabendo, porque tem vídeo aqui no canal do meu casamento. A gente fez... Vinho é tão significativo pra gente, que a gente fez até a cerimônia do vinho no nosso casamento. Como que eu ignoro isso, menina? Eu não consegui ignorar. Então, tive que comprar. Amei, já usei, inclusive. Aí eu acabei adquirindo ela. O presente no app tava valendo 20%, então valeu bem a pena. 20% sem mínimo, ó. Show de bola. E junto, nessa mesma promo, eu peguei essa. A Icid Latte. Também já usei. Quem viu o looks da semana, já viu o look. Tanto com a outra camiseta. Ah, não, o do vinho, acho que foi essa semana que eu usei. É, foi terça, vocês vão ver. Para a próxima semana. Mas essa daqui eu já usei. Eu amei a combinação de cores. É a minha bebida também no Starbucks. É café com leite, assim, né? Sempre alguma coisa com leite. Eu nunca pego bebida sem leite, sabe? Lá no Starbucks. Então, é um caramelo com café e leite. Sempre um lá, tempo da vida. E também comprei esse daqui com o meu Dinheiros. Porque comprei na loja, porque queria GG. E no site só tinha... Não tinha GG. Acho que tinha todos os tamanhos e não tinha GG. E aí eu fui na loja, fui gravar. Aí eu falei assim, olha, tem GG. Como ignoraram essa informação? Podia comprar G no aplicativo? Não faz tanta diferença. Não, mas eu quis. Aí comprei. Peguei o valor cheio. Que a pior compra que tem pra fazer é na loja. Mas comprei e já usei também. Já fiz look com ela. Gente, quase tudo aqui eu acho que eu já fiz look. Muita coisa eu já fiz look. Quase tudo não. Porque eu aproveito que são coisas que ainda tem link. Tá fácil de vocês encontrarem. Então, pra mim, isso é um grande diferencial. Quando eu vou montar um look, o fator ter link, pra mim, é muito importante. Deixa eu tirar esse fiozinho. O resto... O resto eu ganhei deles, tá? Vocês gostam de saber. Ah, mentira. Esse aqui também foi o meu dinheiro. Só que eu comprei no final do ano passado. No final do mês. No ano passado. Final do mês passado. E aí só chegou no começo do mês. Também já tinha acabado o meu vale. Aí eu comprei a camisetinha do Garfield Cropped. Eu acho que eu não usei na vida. Mas eu já usei pra montar o que gravar pra vocês. O que pra mim já é uma grande utilidade, né? A gente tem que levar isso em consideração. O que mais? Tá. Então, já mostrei as camisetas. Que foi as camisetas que eu comprei com meus dinheirinhos. E aí... Comprei esta calça maravilhosa. Só que eu acho que... Eu entrei hoje. Hoje estou gravando. Hoje quinta-feira. Só tinha também 34. Mas... Peguem o link. Eu vou deixar aí pra vocês. E salvo. Coloca nos favoritos. Vai entrando. Se você não acompanha no Instagram. Não quer mesmo me acompanhar. Aí vai entrando lá todo dia. Porque eu vou entrando todo dia. E procuro pra vocês. Entendeu? Aí você vai vendo toda vez. Estando salvo nos seus favoritos. Ela é maravilhosa. 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 Minha calça favorita de animal print. Sem sombra de dúvidas. Que modelagem. Meu Deus. Eu amei. Já montei look também da semana. Quem viu looks da semana. Eu falei. Que modelagem bonita. Ela é uma balloon. Mas ela está com a boca pouco afunilada. Eu achei que ela está com a boca um pouco mais reta. Cara, faz toda a diferença. Como vestiu bem essa calça. Puta que pariu. Sério. Muito bonita. Muito bonita mesmo. E o animal print está bem bonito também. É um animal print diferente da minha jaqueta. Ó, tá vendo? Essa jaqueta tem um animal print diferente. Essa aqui é um pouquinho mais quente. Essa aqui está um pouco mais neutra. Ao vivo dá para ver melhor. Acho que no vídeo não sei se vocês vão ter essa percepção. Mas ao vivo dá para ver melhor. É um beige mais quente. A gente tem um pouco mais quente. Esse beige aqui está bem frio. Tem uns tonzinhos aqui marrom mais escuro também. Bem frio. Mais puxando para o cinza. Tem jaqueta dela também. Provavelmente eu uso de que desse mês. Vai fazer cajuntinho. E a jaqueta de animal print. Gente, linda. Essa calça mil de dez. Sério. Se você conseguir achar seu tamanho, compra. Compre. Essa daqui é uma balloon. Porque eu estou amando essa modelagem. Bag, balloon, barrel. Tudo com B. As modelagens que eu estou gostando. E aí achei nesse tom que eu não tinha ainda. Ele é um tom de beijinho lindo para um amarelo. Acho que vocês não estão conseguindo ver a cor real dele. E acho que vai ser uma cor bem boa para usar. É bem próximo do amarelo manteiga. Que vai estar bem em alta. Na primavera e verão. Então eu acho que é o máximo que eu vou estar perto do amarelo manteiga. Acho que vai ser essa calça. É o máximo que eu vou chegar perto dessa cor. Porque não gosto desses tonzinhos clarinhos que vão estar rolando nesta nova temporada. E aí isso aqui é o mais próximo que eu vou conseguir usar mesmo. Vai ter muito amarelinho, rosinha, azulzinho também. Azul pálido. Eu não gosto de nada disso. Não gosto. Não com o único que eu quero. E não combina com as coisas que eu tenho. Ou seja, é uma compra que jamais valeria a pena para mim. Então é uma compra que eu realmente não vou fazer. Isso aí vocês podem lutar. Pode ter certeza. E estava sentindo falta de calça de alfaiataria. Pois é, né? Estava sentindo falta de calça de alfaiataria. Aí achei essa. Que tem modelagem slouch. Que eu adoro. Que é bem... É um pouco mais slim. É um modelo tipo... Como eu vou explicar? É tipo o modelo slim da Balloon. Vai. É um pouquinho mais... Da Balloon. Mas ela também é para ficar mais soltinha. E aí tem preta dela com risco de giz. E tinha azul marinho. Aí... Azul marinho é o mais próximo de alguma coisa colorida. Fui na azul marinho. Não é, menina? Belíssima. Podia ficar até mais soltinho no meu corpo. Inclusive eu peguei a 38. Podia até ficar mais solta no meu corpo. Vocês sabem que eu gosto, né? Mas eu peguei a 38 justamente para ficar mais soltinha. 36 serviria. Se serviria. Mas para ficar do jeito que eu gosto. Que eu mais gosto. A 38 foi mais jogo. E eu achei que ficou ótimo, sabe? Mas ainda assim... Já cansei um pouco de jeans. Então ainda assim... Querendo... Queria que... Queria e eu acho que vai começar a aparecer um pouquinho mais de alfaiataria. Sabe? Mas o problema é as cores. Né? Na CEA já tem... Quem viu o tour da Mindset. Que saiu hoje no canal. É... Já viu que tem uma corzinha... Um rosinha blush, né? Cinza. Verde musgo. Mas ainda assim... É longe. Distante. Amo luz das cores que eu gosto. Vermelho. Laranja. Pink. Verde bandeira. Não tem. Ainda que... Sinceramente... A CEA tem. Tem duas calças que eu tô bem de olho. Talvez você também compre nesse próximo mês. Calça vermelha de alfaiataria. Eu sei que tem. E quando eu vou na loja... Nunca eu achei no site. Mas quando eu vou na loja eu sempre vejo também uma calça de alfaiataria verde. Talvez. O animal print. Que é igual a jaqueta. Esse aqui faz arzinho. De saia. Saia mid jeans. Belíssima. Nossa. Que saia maravilhosa. Eu já usei ela. Resta lembrar aonde. Se eu usei na vida. Eu acho que eu usei na vida. Não usei. Eu acho que eu... Ah, não. Acabei de lembrar. Usei a camisetinha na vida. Usei a saia com essa camisetinha na vida. Coloquei uma jaquetinha. E coloquei bota preta. E fui assistir. Fui no teatro. Não vou assistir uma stand-up comedy. Hoje, inclusive, a gente tem outra. Ai, gente. Amo stand-up comedy, gente. Lembrei. Usei a camiseta na vida. Usei essa saia na vida já. Belíssima. Maravilhosa. É uma peça super statement também. Sabe? É uma peça que... O statement é aquela peça que faz o look. Sozinha ela já chama atenção. Sabe? É uma peça que chama bastante atenção. Então, ela dá ótima. Você que, às vezes, é um pouco mais básica. Eu acho que o animal print, ele agrada até muitas básicas. Não todas as meninas básicas, mas... As meninas e mulheres básicas. Mas muitas básicas gostam até de um animal print. E acho que já é uma baita informação. Você coloca com uma regatinha. Com uma camiseta branca. Com uma camisa branca. Basiquinho. E isso aqui não tem. Não tem como tá básico. Você entendeu? Não tem como tá básico. É uma peça diferente pro seu look. Ela veste super bem. Peguei 36. E ficou super boa em mim. Teve uma seguidora que falou que pegou 36. E acho que ficou justo. Até fiquei com medo. Na hora que chegou, esse aqui eu botei no corpo. Porque eu falei, meu Deus, será que eu errei? Que ia tanto ela? Não. Ficou ótimo em mim. Serviu perfeitamente. Aí, já que tinha pra combinar... Essa aqui eu acho que eu ainda não usei. Não tenho certeza. Não. Gravei só o look com ela. Mas ainda não usei. Eu peguei a M. Pra ficar um pouquinho mais oversized. Tipo, certinho, sabe? Jaqueta tem que tomar cuidado quando é jaqueta jeans. Porque qualquer número um pouco maior. Principalmente quando é mais curtinha. Já fica bom, sabe? Aí eu imaginei que ela fosse curtinha. Eu falei, não. Acho que o M já vai dar bom. Porque senão ela fica muito destramelhada. Muito desengolçada, assim, no corpo, sabe? Aí... Peguei o M. Pra usar conjunto, sim, senhora. Com a saia e pra usar desconjuntado também, ó. Com a calça bege. Como fica bom também. Com uma calça preta. Com uma calça jeans, né? E aí, colocar a jaqueta de animal print. Eu acho que são peças muito boas. Pra senhoras investirem. Sendo bem sincera. Porque tira o look do look comum, sabe? Então, qualquer camiseta branca, preta, com essa saia, vai ficar ótimo. Ou com a calça de animal print, vai ficar ótimo. Com uma jaqueta de animal print. Uma camiseta branca e uma calça jeans. Já faz o look, sabe? Realmente, acho que são bons investimentos. E a animal print tá bombando agora. Vai ter tendência. Vai continuar a primavera, verão. E quando passar essa onda, a animal print é um clássico. Vocês que gostam sempre. Ai, vai sair de moda. Não sai de moda. Tipo assim, ela talvez pode parar de a gente encontrar tanto, se falar tanto, né? Nas lojas, nos street styles, com as blogueiras. Enfim, no mundo da moda. Mas quando acabar esse hype, uma hora vai acabar. Quando a gente vê muito uma coisa em... Em... Muito... Como é? Quando a gente vê muito de uma mesma coisa, em algum momento esse pico cai. Então, a gente começa a ver, né? A ascendência do jeans. Jeans, 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 jeans. Daqui a pouco a gente vai estar saturado. Aí a gente entra nesse pico de saturação. Alfaiataria, alfaiataria, alfaiataria. E o jeans cai, alfaiataria vai. A gente estava o quê? No pico de alfaiataria. Alfaiataria, alfaiataria, alfaiataria. Colorido, 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 colorido. A gente chegou a exaustão. Aí a gente foi pro quê? Jeans? Não aguentamos mais alfaiataria. Vamos pro jeans. Aí a gente estava muito colorido. A gente não aguentou mais colorido. Vamos pros neutros. É normal. É a curva da moda. Sempre. Então, a gente tá indo no jeans, 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 jeans. Tá chegando já as últimas. Daqui a pouco a gente volta pra alfaiataria. Os neutros daqui a pouco voltam pro colorido. É sempre assim. Então, agora a gente tá no pico da onça. Não é mal print. Quando acabar e cair, caiu. A gente talvez não vai ver nas lojas em fast fashion. A gente não vai ver tantos street style. Talvez a gente não vai ver tantas pessoas falando, fazendo conteúdo sobre, etc. Mas nunca deixa de ser moda. Tá? É sempre um clássico. Tem sua armada, você pode usar que não fica demodê. Não fica datado. Sabe? Não. Onta tá sempre aí. Então, é realmente um ótimo investimento. Chimise. Esse outro é que eu também acho um ótimo investimento. Porque essa chimise é um clássico da CA. Sempre tem. Tem anos que tem. E cada hora eles lançam uma cor diferente. Eu já tenho bege. Eu tenho branco. Eu tenho laranja. Eu tenho animal print. O que mais? Tenho laranja. E agora eu tenho pink. Tá faltando... Tem azul também. Acho que tá faltando verde deles. E tem uns outros rosas diferentes. Tem coral. E aí é uma cor que às vezes não é... Não boto tanto assim. Acho que é mais apagadinho. E aí fica muito próximo também agora, né? Aí eu sei que eu fiquei cozinhando um rosinha que tem lá. Aí apareceu esse pink maravilhoso. Falei, nossa, ainda bem que eu não comprei esse rosinha. Aí eu tenho um rosinha mais claro, inclusive. Da CEA Chemise. Eu adoro. Acho um clássico. Acho que é uma peça muito boa. Que você consegue usar no verão. Coloca um tênis, uma sandália. Uma rasteira, uma papete. Você pode usar no inverno. Você pode colocar um colete aqui por cima. Você pode colocar um tricô por cima. Você pode colocar jaqueta. Meia calça, bota. Eu adoro. Inclusive gosto muito desse vestido. Muito mais pra usar no frio que tem no calor. Adoro fazer styling dele no frio. Gente, eu vou encerrar a CEA. Mas tem coisas que eu comprei na CEA. Uma, duas, três, quatro botas. Só botas. Não. Quatro botas e um escarpão. Mas aí deixando pro final os sapatos. E aí falo de novo onde que eu comprei. Tá? Porque eu comprei coisas da Dubai. Sabe? Dubai. Que a gente quer várias vezes pra vocês. Dentro da CEA. Porque na CEA tem. Aí eu consigo usar no meu vale. E aí compro das lojas parceiras deles. Entendeu? Porque a CEA também, para além de ser uma loja que vende os seus próprios produtos, é um marketplace. E aí eu consigo usar também no meu vale lá. Entendeu? Então assim, foi maravilhoso. Comprei várias botinhas que eu estava querendo. Então eu vou finalizar a parte de roupa. Aí depois, inclusive, acho que eu vou descer vocês. E a gente fica sentadinho no chão pra mostrar todos os sapatos. Tá bom? Bem assim. Tete a tete. Tamo aqui trocando ideia. Conversando. Amigas. Aí fiz uma comprinha na Renner. Que a Renner está com cupom de desconto. Hoje, nesse momento, esse cupom voltou. Que é o meu cupom nominal. Valendo 20% de desconto. Não sei como vai estar sábado para as senhoras. Que eu pretendo liberar esse vídeo no sábado para as senhoras, né? Não sei como que vai estar. Vou deixar informações no box de informação. Se estiver ativo, vai estar escrito lá. Ativo até tal dia, tal hora. Sempre pelo link. Renner não funciona aplicativo. Sempre pelo link. Meu link. Sempre pelo navegador. Tá? E às vezes ele vai funcionar. Às vezes não. Então às vezes você manda um mensagem. Fala. Ah, eu mando. Tentei e não consegui. Você entrou num dia que meu cupom não está relacionado. Nada. Acontece. Às vezes ele está com 25%. Às vezes ele está com 10%. Às vezes ele está com 15%. Às vezes ele está com 20%. Às vezes acontece de 25%. E normalmente ele não pega e remarcado. Tá? Então foi exatamente o que eu fiz. Escolhas. Tinha camiseta que estava remarcada, mas não ia pegar. Então eu não usei meu cupom. Aí eu peguei duas camisetas que não estavam remarcadas. E eu queria bastante, né? Eu estava cozinhando essa daqui. Essa daqui ela é uma cozinha da Zara. Igual. Só que eu paguei 50 e pouco. 60, não sei. Ela estava 79, 89, eu não sei. Eu peguei com 20% de desconto. Que liga. GG. Sempre GG camiseta, gente. Só quando esgota. Aí eu pego o G. Tipo essa. Não tinha esgotado o GG. Eu tinha visto várias meninas fazer look com o cinzinha. Com esse ursinho, gente. Ai. Que soquinho. Não dá vontade. Não sou coisa fofa. Não consigo ignorar isso aqui. Não consigo. Eu já tenho cinza. É a caceta da mesma paleta de cor do Ice & Glatte. É. Mas eu adoro essa paleta. Eu adoro cinza. Eu adoro esse azul. Gente. Praticamente o mesmo efeito da... 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 Não vou negar. Nem ligo. Minha filha, eu tenho mais de 80 camisetas. Você acha que eu estou me importando? Óbvio que eu tenho alguma coisa parecida com a outra. Óbvio. 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 Já passei dessa fase. Já me conforme. Já me conforme com isso. Tá tudo bem. Ligo não. E aí comprei duas... Uma que eu estava namorando muito. Duas saias acetiladas. Que eu estava namorando muito. Uma é a cinza. Que eu já mostrei para as senhoras. Vou deixar aí para vocês. Cinzinha. Já experimentei. Já mostrei para a senhora. Maravilhosa. Esse tom de cinza é incrível. Ai, gente. Estou muito apaixonada dessa saia. Eu queria muito. Aí fui deixando. Fui deixando. Fui deixando. E aí... Na verdade. Quando eu fui comprar. A cinza não estava... Não tinha tamanho. Aí eu fiquei abalada. Aí eu pesquisei. Aí eu falei. Bom, vou pesquisar lá. Saia acetinada. Para ver se eu encontro alguma coisa. Aí apareceu. Vermelha. Igualzinha. Irmã. Igual. Ó. Igualzinha. Elástico. Mesmo acabamento. Tá vendo? Acetinada. E gente, vermelho. Gente, vermelho. É a minha cor. Olha como o vermelho faz a diferença. E esse açude. Cinzinha. Mocoron. Que eu amo. Muxo. Não é nada a minha cor. Mas eu amo. Cinza é uma cor que fica péssima em primaveras. Para quem possa interessar. É a pior cor que tem para primavera. E a cor que eu mais amo. Meu Deus do céu. A gente não pode ser tudo, né? E aí pesquisei lá. Achei a vermelha. Falei. Nossa, uma saia acetinada vermelha. Eu não tenho uma saia acetinada vermelha. Vou comprar. Coloquei no carrinho. E não tinha ainda me decidido. O cupom ainda ia para o dia seguinte. Eu falei. Não, vou pensar. Às vezes eu fico assim. Namorando. Pensando, pensando, pensando. Aí no dia seguinte eu entrei. A saia acetinada cinza voltou. Falei. Pronto. É agora que eu vou fechar. Aí deu certinho o valor também, né? Porque tem um valor. 20% em compras de 3,99. Falei. Não, acho que vai dar certo. Aí eu peguei as duas saias acetinadas e as duas camisetas. E consegui usar o cupom. Fiquei bem felizinha. Bem felizinha. Logo mais a gente também vai ter lá no Instagram. A gente tem muita coisa legal no Instagram virar. Se a gente tem um quadro fixo, todo dia tem ele. 7 dias, 7 looks com alguma coisa. A gente vai fazer em breve 7 dias, 7 looks com saia acetinada, né? Porque eu já tenho vermelha, cinza, rosa, vinho, animal print, preta e off. Consigo fazer todas. Todo dia uma cor de verde, inclusive. Arrasei. E foi isso que eu comprei na Renner, tá? Quatro pecinhas. Chuchu, beleza. Sawari. Gente, eu tô muito boa nas escolhas da Sawari. Inclusive essa jaquetinha que eu tô usando de camisa também é da Sawari. Ela é muito confortável. Ganhei pra fazer uma publi pra eles belíssima. Eu amei mesmo. Tanto que estou gravando aqui com vocês. Eu achei ela muito bonita. E eu tô fazendo escolhas muito incríveis. Nossa, que sorte. Cara, isso aqui eu desejei muito. Sério. Namorei muito. Inclusive, namorei uma calça da... Uma não. Tinha três modelos. Na Renner. Só que, sabe? Não encontrei o modelo da calça que eu queria. O outro, acho que era textura, que não era a que eu queria. Porque eu tinha várias questões ali, sabe? Eu queria que fosse exatamente assim. Como se fosse uma calça jeans, com costura e tal, assim. Um carinha de calça jeans. Um carinha de calça jeans. Com esse douradão, como se fosse um ferreiro roché mesmo. E ela é uma mamã. Então, numa modelagem que não fosse reta, que não fosse flare, skinny, enfim. Podia ser uma balloon? Podia. Podia ser uma barrel? Podia. Podia ser uma bag? Podia. Tem. Não tem. Então, o melhor que eu consegui foi uma mamã. E aí, eu pego... Que tamanho que peguei? Que caça? Ah, às vezes eu pego quarenta, trinta ou trinta e oito. Aí, eu pego trinta e oito. Eu sei que fica soltinha, do jeito que eu gosto. Ficou perfeita. Inclusive, ela fica bem soltinha. Perfeito, mas preciso usar o cinto. Porque senão, realmente, fica caindo na minha cintura. Mas, putz, isso aqui ficou... A perfeição. Amei, 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 amei. Sabe com o que eu gosto de usar? Por incrível que pareça? Calzeta preta. Que eu acho que o preto destaca, assim, horrores o dourado. Horrores. Fica lindo demais. Sério. Isso aqui virou a minha peça, acho que minha calça statement favorita do armário. Que calça linda. Olha, parabéns. Não esqueçam que a gente tem cupom de desconto lá na salária Amanda Moretz para 10... Amanda Moretz. Letra maiúscula. S no final. Para 10% off. Deixar todos os cuponzinhos aqui embaixo, tá? E aí, nessa de estou viciada sim, fazendo coleção sim de todas as calças da salária que eu pude metalizadas sim. Porque eu quero e eu posso. Porque eu ganho deles. Posso escolher. E aí, eu tô sentindo nessa. Porque também tá bombando os looks que eu faço com essas metalizadas. Tá bombando, tipo... É bizarro como vai super bem o heels, sabe? E vocês estão adorando. Eu também tô adorando. Então, é isso. A gente junta só porque eu vou montar de comer. Vocês estão amando o look. Eu tô amando poder fazer essa coleção aqui de modelos diferentes de calça. E aí, eu já peguei reta... Eu tenho uma reta com prata. Eu tenho uma... Peguei mês passado. Achei que tava aqui. Eu tenho uma white cropped belíssima clarinha com dourado. Essa daqui é um jeans um pouco mais escuro. E ela é... Eu acho que ela é reta também. E ela é reta. Longa assim até. Linda. E aí, o tonzinho diferente de jeans mais escuro. As outras duas são mais claras. Com esse dourado. Também eu peguei 38... 40, tá vendo? Porque quando eu pego a Asawari. Minha numeração dos modelos de calças que eu gosto mais amplas. Já é 38. É sempre a mais. Então, wide leg, mom. É isso que eu pego. É 38. E quando é reta, reta. Se eu pegar essa skin, né? Que eu não pego. Mas se eu pegar essa skin, reta. Essas que são mais justas, naturalmente. Uma modelagem menor. É 40. Tanto que eu tenho uma skin também da C&A mesmo. E é 40 pra ficar confortável. Sabe? Pra não ficar atochada. Óbvio que a 38 serve. Serve. Mas fica com a coisa horrorosa, né menina? Várias pessoas, inclusive, quando eu fiz look com a skin no Instagram. Falaram. Ah, mas a sua skin nem tá tão ruim. Porque tem um bom senso. Né? Pessoa que compra atochado. É que tá errado. Não eu. E mais uma. Acho que mais um mês consecutivo que eu pego mais uma saia midi resinada. Mês retrasado. Eu peguei essa exata midi cargo resinada verde militar. Mês passado. A mesma midi cargo azul resinada. E agora a preta, que era o que estava faltando. E a Sawari podia super fazer uma vinho. Que ia ficar impecável também. E eu pegaria. Porque ela é maravilhosa. Sério. Faz um lucão. Um efeitão. Amo essa calça. Eu amo essa saia. Acho que faz um... Não vai ter efeito, sabe? Aí peguei a preta pra ter uma de cada. Então eu sou assim, gente. Eu gostei do negócio que eu vou até coleção. Uma de cada cor, por favor. É assim que funciona. Indo nessa temática de gostei e pego uma de cada cor. Shin. O que eu comprei no Shin? A irmã. Irmã mesmo. Que é do mesmo vendedor. Vermelha. Da minha saia balloon. Eu tenho a preta. Eu tenho a branca. Aí eu vi que ele tinha... Aí ele tá com uma vermelha. E a rosinha. Que rosinha pra mim é demais. Mas vermelha... Muito me gusta. Inclusive eu já gravei vídeo pra vocês. Sete dias. Sete looks. Lá pro Instagram. Looks de verão. Montei com essa. Tá? Que saia balonê. Aí eu falei balon? Balonê, gente. É muita informação aqui falando. Eu viajei. Saia balonê. A balon... Que quase dá no mesmo. Mas enfim. O povo foi... A geração de... Zez chama de saia bolha. Mas é a saia balonê. Eu acho que ela é uma informação de moda. E a balonê como ela é ampla. Esse negócio amplo. Ele é do dramático. Tudo que causa impacto na sua imagem. Seja por cor. Por modelagem. Por tamanho. É do estilo dramático. Então por isso que eu tenho gostado muito do balonê. Na minha vida. Entendeu? Aí junto com essa comprinha na Shin. Gente, eu tô misturando com o mês do mês. Aqui, né? Vocês perceberam. Tem de um tudo. Eu também comprei nessa mesma compra. Essa bolsa. Que eu já usei essa semana. Inclusive até com as minhas coisas aqui. E eu gostei dela. Na verdade, isso aqui é porque a C&A fez uma muito parecida com essa. Há um tempo atrás. Você comprou? Não. Você se arrependeu? Samba. Muito. Eu me arrependi muito. Que raiva. Eu vou orar. Amanhã eu tenho evento lá na Mindset. Eu vou encasquetar com alguém. Para falar. Volta com essa bolsa. Pelo amor de Deus. Eu juro que eu vendo ela com você, menina. Por favor. Volta. Eu não vou deixar ela ficar parada, não. Fica tranquila. Mas volta com ela. Porque eu comprei essa daqui. Achando que ia ficar feliz. Fiquei felizinha. Bem pouquinho. Porque ela é menor do que a da C&A. O couro da C&A é liso. Mas eu sabia que eu tinha mais chances de eu gostar. Eu não gosto de bolsa da China, gente. Gosto de várias coisas da China. Mas bolsa não dá. E aí eu achei que se fosse couro liso ia ter mais cara de vagabundo. Então a chance de eu gostar mais de uma de couro croco. Fake, né? O couro novo. Seria maior. E realmente. A bolsa em si eu gostei. Mas a alça eu achei pobrinha. Achei que tem uma carinha de pobrinha. E eu acho que a alça é uma das coisas que ajudam a enriquecer e pobrescer a bolsa. E aí já pesquisei. Na Shein mesmo. A alça diferente. Então eu vou comprar. Vi que é baratinho. Eu vou comprar. Aí tem... Eu acho que tem uma alça daquelas que eu gosto. Dessa. Inclusive. Esqueci de falar. Da C&A. Comprei na C&A. Essa bolsa aqui. E eu... Quem viu? Provador. Que eu fiz look com essa bolsa e me apaixonei. Comprei na C&A. Online. Valeu muito mais a pena que o meu cupom. E aí. Eu já vi essa alça aqui. Então eu vou botar. A alça aqui. E aí. Eu acho que vai ficar mais bonito. Que eu acho que ela é mais rica. E aí. Aqui. Eu vou substituir por uma que vem com... Uma corrente também. Vou comprar duas. Eu acho que vai dar jeito. Entendeu? Vai ser melhor. Do que isso aqui. Mas eu acho que eu usei ela assim mesmo. Essa semana. Mas. Eu não fiquei muito feliz. Sabe? A alcinha troncha. A bolsa em si até que passou. Mas eu ainda quero da C&A. Sabe quando você compra isso? Eu não tá. Não ficou satisfeita. Eu não tô satisfeita. Enfim. E. Coisas que alguém vai gostar. E acho que a maioria vai detestar. Meias coloridas. Pra usar com o mocassinho. Pra usar com outro sapatinho que tem aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ter um treco. Muita gente não vai gostar. É o meu criativo. Deixa. Deixa o meu criativo ver. Meia amarela. Meia vermelha. Meia vinho. Meia roxa. Meia verde. Tudo do mesmo vendedor. Tá? Eu. Não sei se eu deixo. Eu acho que eu vou começar a deixar o ID da Shein. Porque o Shein vira e mexe da pau. Vocês não conseguem entrar. Teve. Da última vez que eu fiz o vídeo específico da Shein. Vocês não conseguiam entrar. Vocês estavam falando que o link não tava indo. Então. Eu vou começar a deixar o ID. Aí você vai. Entra no Shein. No. No campinho ali em cima. De busca. Na lupinha. Você copia o ID. Você joga lá. E vai aparecer o produto. Tá? Não é culpa minha. Culpa do aplicativo da Shein. Que dá a pau. E por fim. De roupa. Nessa mesma história de a make aroma de cada cor. A Flávia. Vocês sabem da Flávia. Mil anos. A Flávia existiu a minha vida. Ela é de verdade, gente. É arroba roupas da Flá. Lá no Instagram. Ela também. Você pode estar em contato com ela pelo WhatsApp. Tem grupo no Facebook. E aí. Ela conseguiu. Quando a Seria não tinha ainda lançado. Tá? Depois. Logo depois a Seria lançou. Saia. Midi. Balonê. Aí. Eu fiz já look. Que vocês viram looks da semana. Muita gente detestou esse look. Com a preta. Aí peguei a vermelha. Montei um look aí pro Instagram. E a branca que eu ainda não usei. Inclusive dá pra perceber, né? Já tá amassada. Parece que saiu do cu da vaca. Essa daqui eu já tive a decência de dar passadinha. Preta e vermelha. Belíssimo. Amei saia midi. Balonê. E tô vendo muita gente que torceu o nariz para o balonê. Falando que agora que saiu saia midi. Vai dar uma chance. Eu acho inclusive que a sua chance maior de pegar. Entrar. Surfar essa tendência. Se você quer. É a saia midi balonê. Porque realmente ela é um chuchu. Não vejo nada demais nela não. E a saia lançou. Preta e branca. Então eu vou deixar pro meu link aí se vocês não quiserem comprar com a Flávia. Por algum motivo, razão, circunstância. Eu vou deixar o link da branca e da preta da CA. Não vi ela ao vivo. Fui ontem no Shopping Morumbi. Achando que ia ver ao vivo pra experimentar e poder trazer as minhas considerações pra vocês. E dizer a diferença entre elas. Mas, infelizmente, não tinha. Então, infelizmente, vai ficar pra próxima esse rolê de comparação. E de roupa foi isso, gente. E até bolsa e etc. Ai, mentira. Mentira. Ainda bem que eu olhei pro lado. Esse pacotinho chegou agora e eu quero mostrar pra vocês. Chegou. Ainda bem que eu demorei pra gravar hoje, viu? Não tá louco. E aí acabou chegando o correio. Isso aqui foi uma comprinha mesmo. Vou explicar. Vocês sabem que eu amo camiseta. Certo. Já passamos essa fase. E aí eu fico usando várias camisetas aleatórias, óbvio. Várias coisas que têm significado, tal. Bevidinho do vinho, aí cedo lá. Eu sempre tento... Tento, nem sempre, né? Eu tenho aquela roxa do tal do Morty lá. Que até hoje eu não sei que desgraça que é essa. Parece que é um desenho, mas não significa absolutamente nada pra mim. Não sei o que significa. Comprei pela cor da camiseta. Sim. Ruim. Ruim. Né? Em tese ruim. Prefiro estar com um negócio que faz algum sentido. Nome de alguma coisa que eu goste. De uma cidade que eu gosto. Então tem o Nova York que eu amo. Paris que eu não conheço, mas é meu sonho. Tá? Top 3 lugares que eu quero conhecer. Né? Paris. Londres. E... Acho Paris Londres, assim. Com certeza. Que eu já conheci o Nova York. Mas eram os meus 3 países ali. Entendeu? Então eu gosto de coisas... Ou o Garfield que eu amo. O gatinho. Ele me lembra o meu laranjinha que eu tinha. Então eu gosto de coisas que façam sentido. Nem sempre eu consigo. Óbvio. E aí eu... Eu vou com shows aí esse ano, né? Ai, que alegria. Tô tão feliz. Esse ano foi... Foi foda pra show. Sério. Eu vou conseguir um show de todo mundo que eu sou apaixonada. E aí... Eu falei... Nossa. Vou pesquisar pra ir. Com a camiseta no show, né? Aí eu achei uma loja que chama Saoco. Trabalho por encomenda. E... Demorou uma semana pra chegar. E aí eu encontrei. Só não tem muitas cores. Assim. E aí eu encomendei. De uma galera que eu gosto. Vamos ver junto. Taylor Swift. Não gostava na época que teve a Aras Tour aqui. Fui gostar depois. Saoco, ó. Chama assim. Saoco. Foi R$39,90 cada uma. Achei bom também o preço. A camiseta é boa. Peguei GG. Aí vocês vejam... Vejam lá que tem as medidas, tá? Eu vi a medida das minhas. Vi qual que era o melhor. Porque eu acho que... A GG tá até... Se eu não me engano, mostra até no corpo de um homem. Mas... Eu fui ver as medidas. Tava dando certo com as medidas que eu tenho GG aqui. Então eu peguei GG mesmo. E aí, belíssima. Da Taylor. Tem aqui, ó. Da Aras Tour. E aí, atrás ainda tem as musiquinhas dela. Ai, amei. Amei. Branquinha. Meu Ruivinho. Não sei se vocês sabem. Mas eu tenho um amor pra... É que eu não acho ele bonito não, tá? Mas eu sou apaixonada pela Ed Sheeran. As músicas mais lindas. Ai, que voz. E que show. Meu Deus. Que show incrível que ele faz. Sozinho, cara. Vocês tem noção? Não sei se vocês sabem. Ele faz o show sozinho. Ele toca tudo. Tudo. É incrível. Incrível. E aí, peguei essa. Dele. É que eu não acho ele bonito, tá? Eu sou apaixonada por ele. Mas pelo músico que ele é. Ele não faz meu tipo de homem, não. O Rafa não precisa nem ficar com os filmes. Essa é a minha fita. Ai, gente. E ele é muito caricato, né? Então, tem umas camisetas muito legais dele. Eu não pedi preta. Dei errado. Não devia ter cinza. Com certeza. Com certeza. Já tô até... Ah, não. Eu pedi preta? Preciso ver com o pedido. Pode ser que eu tenha pedido. Não sei. Mas é raro, né? Acho que é porque eu pedi muita coisa branca. E talvez eu tenha pedido preta. Eu não preciso ver meu pedido. Mas vamos mostrar o que chegou aqui. Chegou essa preta. Eu tô achando que é branca. Mas se for preta, também, né? Se for isso, eu não vou brigar, não. Porque tem tanta camiseta branca, já. Eu não uso tanto preto, né? Mas olha como é legal. O desenho dele. Aí, o cabelinho ruim. Com a camisetinha azul. E até as tatuagens. Branquela com tatuagem colorida. Eu não curto tatuagem colorida, né? Porque eu já sou colorida, né? Ainda bem que eu nunca gostei de tatuagem colorida. Porque, imagina, eu com as minhas roupas coloridas. Ia ficar mais poluído ainda. Aí, eu peguei essa cinza. Eu adoro camiseta cinza, né? Nossa, eu sei que a camiseta é linda. Do jeito que eu gosto. Cinza, mescla. Olha, que lindo. Da Ed Sheeran também. Ah, é muito bonitinho o desenho dele, não é? Ah, eu amei. Amei, amei. Nossa, eu não sei o que eu tô. E comprei outro que eu sou apaixonada. Também não acho bonito, mas eu sou apaixonada nesse áudio. Bruno Mars. Eu vou no chão. Aqui no Brasil, gente. Vai ser pra comemorar o meu casamento. Vai ser no dia da comemoração de dois anos do meu casamento. Bruno Mars. Aí, eu não sei com qual das duas eu vou, mas eu comprei. Eu, talvez essa. Comprei essa. Beijinha. Que é uma cor diferente. Achei muito legal. É bem colorido assim. Provavelmente é o qual. E essa daqui, que eu achei bonita mesmo. Mas eu achei que tem tanta cara dele, eu não sei. De quando que é essa... De quando que é essa foto aqui. Bruno Mars. Monshine Jungle Tour. Não sei de quando que é essa época. Talvez eu não fosse tão apaixonada por ele nessa época. Bonita, né? Comprei só que eu achei bonita. Esteticamente mesmo. Branco, preto, vermelho. Com toques de vermelho que eu adoro. Foi isso. Ai, eu amei! Amei minhas camisetas. Depois eu só preciso ver a preta. Se era preta mesmo. Ou eu que tô muito louca e esqueci. Era preto. Mas eu acho que se não era preto. Cinza, com certeza, não era. Porque a cinza era aquela outra. Eu não ia comprar duas iguais, assim. Com o desenho caricato dele com cinza. Mas se fosse branca, eu vou ficar com a preta mesmo. Porque eu já comprei muito a branca. Eu devia estar doida pegando tanta camiseta branca. Desci vocês aqui. Que eu acho que vai ficar mais fácil de mostrar tudo. Porque tem muito sapato. Vou tentar ser rápida também. Na C&A. Voltamos pra C&A. Vim, comprei. Na Dubai. Da marca Dubai. Então, não sei se vocês conseguiram entender. A bota não é da C&A. Da marca Dubai. Que, inclusive, tem loja, tá? Mas, como eu tenho o meu vale lá pra gastar na C&A. Ah, eu aproveitei e comprei pela C&A. E eu acho que o valor é o mesmo. E, minha filha, eu acho que tá mais confiável você comprar na C&A. Porque esses dias a Dubai foi hackeada, menina. Deram golpe numa galera. Então, assim, a C&A tá confiável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá seguro e tá com promoção muito boa também. Comprei essa bonita. Inclusive, usei no looks da semana. Assim, ó. Vinho com a rosa. Eu amei essa bota. Só que ela tá com a forma pequena. Me arrependi de não ter troçado. Mas não troquei, já usei. Agora já foi. Ela tá com a forma pequena. Tinha que ser 37 pra mim. Eu peguei 36. E o que ela tem de mais legal? Ela é dois em um. Você tira isso aqui, ó. Assim. E você pode usar assim. Baixinha. E aí, você tem uma bota baixinha, se você quiser. E aí, quando você quer uma bota maior. Que foi como eu usei, inclusive. Você coloca essa capa. E prende aqui, ó. Tcharam. Não é top? E tem de várias cores, tá? Tem preta, tem marrom, caramelo. Mas... É que eu queria fim, porque eu achei uma cor diferente. Não tem uma boa bota ali. Ainda dessa mesma marca. Chelsea de vaquinha. Eu amo essa Chelsea. Inclusive, eu tenho várias. Várias não, né? Exagero. Eu tenho preta. A preta que eu tô direto, inclusive. É deles também. E é uma caramelo que eu tenho deles também. Agora eu tenho essa de vaquinha. Que eu acho que é uma peça também que faz muita diferença. Statements assim, sabe? Que muda o seu look. E a de oncinha. Que eu já usei também. Agora eu não sei se eu usei na vida, se eu gravei. Não sei. A de vaquinha eu usei também. Essa... Usei terça-feira. Muito confortável. Tratoradinha. Fácil de botar. Tô amando o bota assim. Tielce que você só tira e põe, tira e põe facinho. Confortável. Tamanho 36. Essa aqui é o tamanho normal, tá? Eu uso 36. Comprei 36. Só aquela realmente que eu uso 36. Tinha que eu sou 37. O pé esquerdo ficou bom. O pé direito. Que o meu pé direito é o maior. Não ficou nada bom. Ficou apertado. Aí eu vou rezar pra ela lá sear. Com ciência. O que mais? Da Dubai foi isso. Aí na C&A. Dentro da C&A. A própria C&A vendendo. Da marca C&A. Eu comprei essa Chelsea. A Dubai tem também. Uma dessa. Exatamente boa. Mas. Olha o tamanho delas. Aí eu queria uma maior. Eu não queria baixinha assim. Entendeu? Aí eu peguei a da C&A. Foi isso. Acho que também tava o mesmo preço. Se eu não me engano. E eu gosto quando é bota branca. Eu gosto quando combina com preto. Pra não ficar todo branco. Já tive bota toda branca. Hoje em dia eu não teria. Porque acho que eu tô no roleto preto também, né? Mas amei ela. Perfeitinha. Já usei. Confortável. Branca. Com o elásticozinho. Eu usei num look que o povo não gostou. Agora qual que foi o look que o povo não gostou? Eu já usei ela também. Eu sei que eu tô usando muito minhas coisas, viu gente? Tô bem feliz. Porque eu tô produzindo tanto conteúdo lá pro Instagram. Que tá fazendo com que eu use muito as minhas peças. Então agora eu tô até bem feliz com o tanto que as coisas tão rodando aqui. E como eu tô conseguindo usar minhas roupas, sabe? E comprei, finalmente, já montei alguns looks esse aqui, inclusive. Comprei um escarto branco. Senti muita falta. Eu já tinha, me desfiz. Ele até manchou, então porém. Senti muita falta de um escarto branco. Às vezes eu tenho roupas específicas, sei lá, bermuda, calça com os comprimentos diferentes ali. Que eu gosto de usar com salto. E não me incomoda o salto de forma alguma, tá? Esse saltinho aqui, pelo menos, que é uns 7 centímetros, não me incomoda nem um pouco. E senti muita falta de um escarpo branco. Acho que o escarpo branco também é extremamente moderno, um sapato branco. Mesmo sem o escarpo, eu acho que fica bem moderno o branco. Então, comprei o branco. Tô namorando se é útil comprar o preto ou não, mas eu acho que eu tô bem feliz com o branquinho, viu? Talvez eu não compre o sapato preto, não. E gosto do fato de ser esse salto taça. Também acho que fica mais confortável. Eu acho que é um toquezinho diferente, assim, no sapato. Que é um detalhezinho, mas, gente, eu acho que o look também... As coisas são feitas nos detalhes, né? A vida é feita nos detalhes e o look também, eu acho que no detalhe a gente consegue mudar algumas coisas. Tá. Dito isso, só que vocês ignorem, porque isso aqui é desapego. Tá? Então, esses coturnos aqui, eles estão de desapegos. E comprei também três sapatos na Melissa esse mês. O primeiro sapato foi esse daqui. Quem viu o Lux da Semana também já viu esse chuchuzinho. Coisa linda, maravilhosa, gente. Eu amei. Bom, tô na pegada do vinho, né? Vocês percebem que eu boto vinho, tênis vinho. Eu queria muito um tênis vinho. Não encontrei o... Qual que eu queria? Era o Samba Gazelle. Eu sei lá, um desses aí da Adidas. Não consegui encontrar o vinho de jeito nenhum. Aí eu encontrei esse aqui. Acho que eu joguei, inclusive, no Google. Tênis vinho, olha, apareceu. Ai, meu Deus, a Melissa. E ele é bem mais tecido do que plástico. Só a solinha aqui, ó. É plástico. E os detalhes aqui. Mas ele é todo de tecido respirável, tá? Muito confortável. Eu peguei meu tamanho, 36. Eu usei 100 e meia e eu achei muito confortável. Mas assim, gente. Sapato é igual bunda, né? Pé é igual bunda. Cada um tem o seu e cada um tem a sua chatice com o seu pé. Eu sou a pessoa que eu vivo muitos anos no skin. Todos os dias da minha vida. Eu ficava em pé esperando, às vezes, a audiência começar, enfim, conversando, etc. Eu chegava com o pé, assim, dormente em casa. Então, eu passei anos, muitos anos da minha vida. Isso aqui sendo a minha realidade todos os dias. Meu pé caleceu já, menina. Eu já tenho um monte de calo que eles já são, já fazem parte do meu pé. Então, encontrar um sapato que eu falo, isso aqui é desconfortável, é raro. Porque meu parâmetro para desconforto, ele é muito alto. Porque eu já tolerei muita coisa, entendeu? Se você tem uma tolerância baixa a desconforto, talvez você não vai concordar comigo, entendeu? Eu sou a pessoa que acha o All Star confortável. Eu usei esses dias no All Star e eu usei sem meia. E para mim foi bem confortável. Fazer mercado, bem. Bem confortável. Você entendeu? Sem problema nenhum. Eu não sou essa pessoa também que fica com bolha no pé. Vocês falam, se você usa sapato, nem é pelo chulé, que eu não tenho chulé não, tá? Outro defeito que eu tenho. Mas chulé eu não tenho, não. O meu peito é fedido, normalmente. Quando eu tomo o whey, então, mais fedido ainda. Mas chulé eu não tenho. E também não tenho. Aí tem muita gente que fala, ah, não, mas não é pelo chulé. Porque se eu coloco sapato sem meia, eu fico com bolha. Também não tenho esse negócio de bolha, gente. No pé, não tenho essa crise não, tá? Mas é isso. Eu acho que eu tenho uma tolerância muito alta ao desconforto. Porque eu já tive muitos desconfortos muito piores. Assim, falar que um tempo desconfortável, cara, não tem como. Para mim, isso não existe, sabe? Um outro sapato que eu estava super de olho. Sim, essa clog. Preta, da Melissa. Gente, eu estava querendo e desejando uma clog da Crocs. Caríssimo. Melissa também não é muito barato, né? Mas estava na promoção, paguei 200 reais. Aí eu achei que valeu muito a pena. E aí ficava, achei que era um pouco diferente. O efeito é diferente da Crocs. E não ia ficar tão parecido com as Crocs que eu tenho. Ah, enfim. Resumindo. Achei que era mais jogo, por vários motivos. E aí acabei comprando. Estou doida para usar ela. Ainda só montei look no Instagram. Ficou bem legal, mas quero usar na vida ela. Estou doida para usar. Amei. A única coisa que eu tive que comprar 37. Não tinha meu tamanho. Mas deu bem bom. Deu certinho o 37. Ainda bem que eu comprei. Porque o meu pé direito, ele é maior, sabe? E aí eu acho que ele ia ficar com... Ficou bem certinho assim, sabe? Senão acho que o calcanhar... Ó, tá vendo? Não está sobrando tanto. Senão acho que o calcanhar ia ficar muito certinho, encostadinho ali, sabe? Foi uma coisa que eu não gosto. Então, ficou bom. Deu certo. Agora, eu comprei um outro... Outro sapato lá da Melissa. Sandália. Eu finalmente acho que encontrei uma sandália de salto que é a minha cara. Disse, não é? Porque ele é salto. Só que ele é bruto. Do jeito que eu gosto. Gente, quanto tempo demorei para me dar conta que a Melissa ia ter a sandália perfeita para mim? Por que vocês não me contaram? Eu estou achando... Eu estou me achando a cara da Melissa. Estou assim, só esperando a Melissa me notar. Perceber que eu sou a cara da garota propagando a Melissa. Por isso que estou comprando, inclusive, para investir e fazer esse relacionamento com a marca. É verdade esse bilhete. Gente, mas eu estou apaixonada. Sério, me vejo usando super. Isso aqui, já montei hoje de look com ele, inclusive. Eu falei, nossa, tem um confortável. Com certeza consigo passar a noite com isso daqui. Vou para a balada para rolê, inclusive, montei um look de rolê. Cara, estou doida para usar. Sério, finalmente encontrei um salto alto. Que seja meu estilo, né? Que não é com cara de elegante, fino. Que não é delicado, enfim. É um negócio bruto. Vai ser confortável ainda. E achei que vai ser a minha cara. Amei. Tive que comprar 37. Esse aqui, eu acho que o 36 teria dado, mas não tinha. Então, eu comprei 37. Mas não me arrependo. Coloquei, vai prendendo meu pé. Não fica solto nem nada. E vocês vão odiar a ideia. Matos, na minha cabeça, isso aqui vai ficar muito bom. Vocês vão querer morrer. Mas eu amei. Eu acho que isso aqui vai ficar muito bom. Então, eu vou montar alguma coisa isso aqui. E aí, eu acho que eu vou agradecer ter pego um número maior. Porque com a meia, eu acho que vai dar melhor o 37 do que o 36. Mas não fui eu que escolhi. Foi o destino que escolheu por mim. Eu queria muito. E esse aqui estava na promo, estava valendo muito a pena. Foi R$109,00, acho. R$110,00, R$119,00. Alguma coisa assim. Estava valendo bem a pena. Estava na promo. E é isso, gente. Tudo isso foram as minhas comprinhas desse mês. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Deixem nos comentários também qual foi a roupa, sapato, bolsa. O que você mais gostou, que você está de olho, que você vai querer comprar também. Adoro saber coisas que você fala. Ai, comprei igual você. Quero montar look. Adoro ficar sabendo disso. Então, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Lembrando que todas as mecânicas, todos os cupons que eu tiver, não tenho nada da Melissa, menina. Eu preciso dessa parceria, tá vendo? Para eu também poder dar um cupom para vocês. Pois é. Mas não tenho, mas o que tiver aí de mecânica de reener, C&A disponível para vocês, vou deixar todas as informações no box de informação, tá bom? E dessa vez, não vou esquecer dos links da Salari. Mas eu botei lá depois, tá? Ai, quem quiser ver os links também de coisas passadas, tá lá. Botei, atualizei. Não vou esquecer do link da Salari aqui embaixo. Também vai ter tudo, tá bom? Muito obrigada. Beijinho. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!